Fala, mandeazilado, beleza? Primeiramente, eu gostaria de dizer que esse é o último vídeo do canal Mentira, pô Hoje é o dia do mentiroso Um dia muito querido para nós brasileiros Ô povo, pra mentir Se você assistiu esse vídeo outro dia, é porque eu gravei hoje, o dia da mentira Na verdade, a pessoa que nunca mentiu na vida não é uma pessoa feliz Eu sou um cara que adoro mentir E adoro mentiroso Agora sim, os mentirinhos bichos, assim, que faz mal ninguém Mentir pra prejudicar ninguém Mentir só pra se divertir Toda cidade tem um mentiroso oficial Principalmente no interior, na minha tem Inclusive, ela é tão mentiroso que virou sobrenome Antônio Mentirinha Antônio Mentirinha disse que já viu o ET Que foi abduzido Diz que pulou de paraquedas uma vez Aonde ele pulou de paraquedas? Lá no meu interior? Na cidade com 10 mil habitantes Passou um avião Ei, Antônio, vamos lá pular de paraquedas? Antônio, ele disse que ganhou o quê? Dormiu na lotofácil Ele disse, não, eu fiz uma oferta Quando eu ganhei esse dinheiro com meus primos Que eu comprei 20 mil conto de grade de cerveja Gente Eu disse, caralho, Antônio, 20 mil reais de cerveja Bota aí 20 mil dividido por 4 Que é o preço médio de uma cervejinha de garrafa Dá 5 mil cerveja, Antônio Ele olhou para mim e disse, para tu ver quando meus primos bebem Eu pensei que ele disse, eita, é muito mesmo, exagerei Foi mais resenha, foi menos Mas não, ele confirmou Eu disse, Antônio, eu estou até com medo de perguntar quanto é que tu gastou de tirar gosto Ele disse, não, tirar gosto eu gastei pouco demais O outro gasto grande mesmo foi de cigarro De cigarro, os caras fumam muito também Ele disse, não, foi 1.500 reais só de carteira de cigarro Eu disse, Antônio, eu estou fazendo minhas contas aqui Uma carteira de cigarro a 10 contas Eu estou tendo um preço assim de 10 contas É 150 carteiras de cigarro, 15 em máximo Vezes 20 cigarros que tem dentro de cada carteira Teus primos Teus primos fumaram 3 mil cigarros, doitaco, caralho Ele só acha para quem bebe 5 mil cerveja Isso é um mariagem, um bico e pulmão para esse povo, viu Aí até o corona foge E ele ia dizer, na minha raiva todinha não foi nem essa Os tacos E foi o que? Ele disse, só para eu não ter que comprar 500 contas de isqueiro Disse, tacos, caralho, que farra da miséria E o resto, os 500 mil, Antônio, fizesse o que? Eles compram uma casa, um uno E dei mais 3 festas dessas Eu lembro que uma vez, dia de domingo, eu acordei no meu interior Era umas 5 da manhã Acordei cedo A audição não sabe o que eu vou fazer Eu vou para a feira Fazer o de jejum, né? Cheguei no mercado, aquele de jejum leve Sabe uma pouca coisa Prato de cuscui com macaxeira Duas conchas de picado de porco por cima Uma tripinha assada e uma verdurinha O de jejum leve, assim, de 1,2 kg Quando eu terminei, eu ainda pedi um pão para passar na graxa do picado do Sarapatel Porque tem canto que chama Sarapatel Tem canto que é picado Aqui na Paraíba é picado Sei que eu estou lá sentado fazendo minha leve refeição Diz quem chega Antônio, mentirinho Eu disse Ele tem um estado de espírito tão bom Que é a rudeira de gente, minha gente O açougueiro está aqui Tá, 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 tá Cortando na galinha Diga, bom, Antônio E com aquele jeito meio abusado assim Bota uma lapada aí, ligando para mim Bota uma lapada Eu soltei logo o prato Arrudei, eu vi uns 10 Esse rapaz Mês passado Eu fui lá para as bandas de Salgueiro Fui a trabalhar Trabalhando e tal E aí fui dormir na cidade Que é muito longe para voltar No dia do meu representante da Fernanda Então vai ter um jogão hoje Fica aí para assistir Depois tu viaja Eu sou doido para o futebol, né, Renan? Fui assistir o grande clássico Salgueiro e Afogado da Engazeira Falando a classificação Passei no final do campeonato pernambucano Pense num cacete O jogo de 3 horas da tarde, resenha Um calor Aqui não nem calor o nome É quentura De 50 graus na sombra E Salgueiro estava fazendo esse dia O pão dos jogadores Chegando estava roxo Dentro do campo Antônio de saquetura Não era tão grande Que os cabos não suavam Nem a camisa Evaporava direto o suor Para tu ter ideia, resenha Eu comprei um picolé Para ver se eu me refrescava Só deu uma mudida Eu olhei para o campo Com o olho para baixo Já estava todo belado O bicho derreteu Rapaz, enche Eles pensam no jogo da muleta Foi a primeira vez Eu assisti um jogo de futebol Todo dia sem dar vontade Nem de ir no banheiro Para mijar Eu disse, enche Já sei que o jogo estava Era bom, né Isso não foi porque Eu desidratei Por causa da quentura O mijo evaporou Pelos poros Isso eu morrei de rir Quando eu olhei Rato de bem 30 pessoal ao redor Aquele tumulto E a galera vai dando corda Sabe, foi mesmo Que salva da porra Bicho Que é para ir empolgando ele Que os cabas sabem Que quanto mais ele está empolgado Mais ele mente Ele disse, homem Deixa eu contar do jogo Rapaz, apoi o jogo 0x0 Cacete do caralho 42 minutos do segundo tempo O goleiro do Afogado Feu um pênalti Foi logo expulso O treinador Já tinha feito as três alterações Teve que botar o atacante No gol Para pegar o pênalti O nome do craque atacante Chamado Peta Peta é daqueles cabinhas Só para vocês terem ideia Sabe aqueles cabinhas Criado no cuscuz Na rapadura Peta não tinha 1,60m de altura não Mas todo troncadinho E fortinho Aqueles cabinhas Que batem uma laje No amondecimento Os bichinhos desses Fez desenhozinho machando Que come na tigela Na hora que eu vi Peta empolgou Calçando as luvas da mão Eu disse, esse treinador Tá ficando é doido E foi nesse momento Que eu vi Que quem está no dia a dia Que sabe das coisas Do treinamento O treinador sabia Que Peta tinha impulsão Pulava longe o Petinho E os cabas da torcida Tudo doido Peta, Peta Gritando Eita porra O Peta é respeitado Meu irmão Eu acho que Peta foi pro gol Mas pela pressão moral Que Peta tinha Entendeu? Rapaz Essa altura na feira Já tinha uns 50 Arrudeado O Peta já estava Usando uma regalada Doido Para bater palma Para ver se Peta pegou o pênalti Nossa, dei logo Antônio Para de falar E aí Foi o que? Eu disse Rapaz 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 O Peta Não pegou o pênalti O pênalti Eita porra Peta Rapaz Peta pegou o pênalti Os cabas tudo batendo palma Feliz Já que terminado Afastei o prato Peguei uma goiaba Cortei de um mês Traga uma latinha de cana Aí pra mim Eu disse Rapaz Rapaz Mas rapaz Antônio Foi mesmo Peta pegou o pênalti Antônio disse Foi o que? Pegou Mas não se viu de nada Aí todo mundo se calou E arregalou Só Ele disse Eu também comemorei Igual a besta Feito de vocês Eita Deu dois passos Pra frente O juiz Mandou voltar o pênalti Já tinha o bebe estressado Lá O homem tira o bebe Fez Ó o mato Mas no corpo Deixa eu dizer Mas põe o pobre do Peta Não deslocou o ombro Na queda Entrou o serviço médico Aqueles bolsetas Dois bebos Segurando uma maca Peta sem querer Sair do campo Os cabos Enfacharam o braço O homem de preto Aqui Enfacharam o peito E o treinador Peta Não tinha como tirar o Peta Mais do gol Só se ele saísse de campo E o Peta Se recusou a sair de campo Aquilo sim é um herói Sei que já passava Dos cinquenta minutos Do segundo tempo Quando o Peta Voltou pra trava Com o ombro E o braço engessado Minha gente Isso gera um silêncio Na feira Todo mundo calado Teve uma vez Que fez Moço quanto é Um mó de coentro Fica na boca Miséra Não atrapalha Na história Os porra de coentro Antônio mentirinho Fez Rapaz O atacante Deu uma pesada Na bola Que eu vi a hora Os pontos da bola Abrir Eu disse Antônio olhou pro cara Da bodega Fez Ei bota uma lapada De cana aí pra mim E traga uma moela De galinha aqui Pra me tirar o gosto O cara Pera aí Antônio Pra que tá a minha história Rapaz O bebê que tava do lado Não esperou nem o cara Da bodega Pegou logo a garrafa dele Encheu o copo De Antônio E bora meu filho Termina a história aí Pelo amor de nosso senhor Eu dei logo a metade Da minha goiaba Pra ele Vai Antônio Termina Vai vai Antônio ganando de dois Feio Parei a onda mesmo No pênalti Antônio Puta que Ah Foi mesmo Rapaz E o cabavei Sentou o pé Na bola E o Santônio Lá que dito Que preta Com o braço Inchaçado Pegou o pênalti Não Mas no fundo Do meu coração E da feira toda A gente queria que Peta tivesse Pego o pênalti Aí Antônio fez Realmente O segundo Ele não pegou não Mas a gente Chutou pra fora Com medo de Peta Rapaz A gente não sabia Se comemorava A gente tinha raiva A gente chutou pra fora Antônio Esse aí na rapada Foi tão grande Que a bola bateu Na ambulância Que tava atrás A ambulância Tava de lado Quase que ela Deita O povo começou A bater palma Melhor uma lapada De cano De três dedos Pra dentro E os cabavei Já se levantando Pra ir embora Terminar a feira E os cabavei Rapaz Essa foi foda Meu amigo Que história do caralho Ele fez Oxe Então Tá pensando Que acabou o jogo Foi Oxe Acabou não Lá vem todo mundo De novo Eu disse Antônio Ainda Teve mais Esse ano quando foi No último lance do jogo Já nos sessenta e dois minutos Apoio O zagueiro Não meteu a mão Na bola Dentro da área Eu disse Não Não me diga Que Peta Pegou outro Pênalti Não Eu disse Não Faz favor Do time De Peta Adivinha aí Quem bateu o pênalti Eu disse O treinador Não é doido De não ter multado Peta Pra bater Não Ele foi Peta Mesmo Que foi Bater Major A gente Já com aquela Aflição Tava vendo A hora Um bem Pegar Um pé Ele Esse menino Peta Chegou pra bater O pênalti Ainda um pouco Desequilibrado Porque tava Com o braço Enfacado Renan O baixinho Peta Pense No limão Eita chute forte Foi só Aquele tiro seco Tá Na bola Albeto Foi gol Antônio O goleiro Defendeu O rapaz Eita Porra Tomando Tomando Esse cabulou Homem Vai De um Mato No cu Isso É Um Doido Minha Gente Eu ria Que chorava O bebô Mantra Vai perturbar O queigo De outro Mas Que lascar Meus amigos Você quer ver Um mentiroso Pegar Alguém dizer Que ele tava Mentindo O bebê Isso é Um mentiroso Menino Se levantou Todo mundo Contra o bebê Foi o primeiro Respeita Antônio Rapaz Antônio Tem essa conversa Que Antônio Tá mentindo Antônio Mente Rapaz Antônio É homem De mentir O homem Desse E os cabelos É verdade É verdade Já chegou Outro mentiroso De lado Eu vim Na tv Foi desse jeito Isso A gente Sabendo Que Antônio Tava mentindo Antônio Brabo Sabendo Que tinha mentido E todo mundo Defendendo A mentira Pra preservar A magia Da mentira Eixe Mentir é bom demais Mentir é o estuador Não tô em mente Que o cu no sente Eixe Bem de ouvir Essa Se alguém aí De Pernambuco Tiver a fita Desse jogo Mande patete Vê se ele Convoca peta Pra copa que vem Pois é Minha gente Uma mentirinha Dessa Não faz mal A ninguém E você Que gostou Desse vídeo É isso Mentiroso Safado Deixa o like Aqui Se inscreva No meu canal Claro Né Comenta Aí a maior mentira Que você já ouviu Falar na sua vida Ixi Bem Bem docinho Papai